Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam com saúde! Se você não me conhece, eu sou a professora Fabiola Cruz. E para deixar essa aula mais inclusiva, eu vou me descrever. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, na altura dos ombros, e hoje estou vestindo uma blusa preta. E estou no estúdio da Multirio. Atrás de mim tem uma estante, livros, objetos decorativos. Mas sabe que eu estou animada para a aula de hoje? Antes de começar, eu estava até aqui ensaiando uns passinhos. Na verdade, nós vamos falar sobre espacinhos. Olha o nome da aula. Se liga no espacinho. É o espaço que existe entre as palavras quando você vai escrever uma frase, por exemplo. Mas antes de escrever as frases, escrever um texto, é importante que você lembre como se escrevem as palavras. As palavras se constituem por sílabas. Olha o exemplo que eu trouxe. Música. Música é uma palavra de três sílabas. Mas quando a gente vai escrever uma frase, é importante a gente observar o espaço entre as palavras. Você sabia que antes de começar a aula, eu estava até dando uns passinhos aqui, porque eu estava ouvindo um podcast a respeito de dança, de música. Mas eu acho que meu aplicativo deu algum problema. Tenta ouvir aí para ver se você consegue entender melhor do que eu. Olha só. Dança do Passinho. O Passinho é um estilo de dança urbana criado e desenvolvido por jovens da favela do Jacarezinho, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Ele é dançado originalmente ao som do funk e se caracteriza por um movimento coordenado e rápido dos pés e pernas. No início dos anos de 1990, começou a acontecer o baile charme debaixo do guia-duto de Madureira. E esse evento ocorre até os dias atuais, aos sábados. Esse espaço já recebeu outros eventos culturais, como a Batalha do Passinho, que é uma competição entre grupos de dança de bailaínas, de danças urbanas e charme. Que confusão esse áudio, esse podcast. Mas você sabe o que é podcast? Não, eu vou te explicar. Olha lá. Podcast. Substantivo masculino. Arquivo, áudio ou multimídia. Divulgado com periodicidade. Regular e com conteúdo semelhante ao de um programa de rádio, que pode ser descarregado da internet e lido no computador ou em dispositivo próprio. Bom, esse podcast foi muito confuso mesmo. E se eu conseguisse transcrever aquilo que a gente ouviu, eu acho que o texto ficaria mais ou menos assim. Olha lá. Gente, não dá para entender nada, nenhuma palavra, porque não tem espaço entre as palavras. Quando não há espaço entre as palavras, o texto fica totalmente confuso. É claro que quando nós falamos, a gente não se preocupa com o espaço entre as palavras. O problema aqui foi o meu áudio mesmo, que estava com alguma dificuldade, algum problema. Quando a gente fala, a gente fala com naturalidade e a gente nem pensa nesses espaços. Mas quando a gente escreve ou lê algum texto, é importante que os espaços estejam presentes. Então vamos corrigir aquele texto que não deu para ler, para saber qual é o assunto, sobre o que se trata? Vamos lá comigo. O passinho é um estilo de dança urbana criado e desenvolvido por jovens da favela do Jacarezinho, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Ele é dançado originalmente ao som do funk e se caracteriza por um movimento coordenado e rápido dos pés e pernas. No início dos anos de 1990, começou a acontecer o baile Charme, debaixo do viaduto de Madureira. E esse evento ocorre até os dias atuais, aos sábados. Esse espaço já recebeu outros eventos culturais, como a Batalha do Passinho, que é uma competição entre grupos de dança, de bailarinos, de danças urbanas e charme. Ah, bastante interessante esse texto, né? Eu consegui ouvir o início e por isso que eu estava aqui dançando antes da aula. Mas, pessoal, você conseguiu compreender bem a importância dos espaços? Agora ficou tudo mais claro. A gente entende exatamente as informações que estão no texto que falam sobre a dança do passinho. Você gosta da dança do passinho também, como eu? Bom, mas eu trouxe algumas atividades que, caso você ainda não tenha entendido bem a importância dos espaços entre as palavras, você vai compreender agora. Trouxe algumas frases para você observar. Olha lá. Viu as frases que eu apresentei no slide para você? Eu trouxe elas aqui no quadro também. Então, vamos ler juntos. Bom, se você ainda tem dúvida sobre o espaço entre as palavras, é importante que você compreenda onde estão as palavras. E, para isso, olha que bacana. A primeira palavra dessa frase, dançarinos, depois, do, depois. Passinho, depois, possuem pés que parecem e mágicos. Quantas palavras eu tenho nessa frase? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito palavras. Dá para fazer bem a marcação e entender quais são as palavras que constituem a frase. E aí, falando pausadamente, você percebe o espaço entre uma e outra. Vamos para a frase seguinte. Quero aprender essa dança. Vamos fazer a mesma coisa. Quero aprender essa dança. Olha aí. Nessa segunda frase, eu tenho uma, duas, três, quatro palavras. Falando pausadamente, eu percebo o espaço. Quero aprender essa dança. Em casa, você pode fazer até com feijão. E aí, você vai entendendo a importância de utilizar os espaços. Vamos para a última. Fui assistir a uma batalha do passinho. Então, fui assistir a uma batalha do passinho. Essa frase tem quantas palavras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Percebeu? É um bom exercício. Uma boa atividade para você fazer na sua casa. Bom, mas eu trouxe mais atividades para você. Olha lá o slide comigo. Coloque espaço entre as palavras. Olha aí, pessoal. Tempo para você observar as frases e perceber onde é necessário colocar os espaços. Olha aí. Tempo para você. E aí, conseguiu? Eu não consigo nem ler a primeira frase, porque está tudo confuso. Todas as palavras estão juntinhas uma da outra. Mas, se nós colocarmos os espaços no lugar correto, ela vai ficar assim. O dançarino tem corpo de mola. Olha que legal. E a segunda? Você conseguiu colocar os espaços no lugar correto? Eu coloquei e a frase ficou assim. Em Madureira, acontece um baile debaixo do viaduto. Olha só! Os espaços no lugar correto, a gente consegue entender perfeitamente a frase. E a última? Ah! Ao som do funk, o passinho é um sucesso. Olha só os espaços também. E aí? Está gostando da nossa aula? Compreendeu a importância dos espaços nas frases? Está entendendo bem? Bom, então eu trouxe mais um exemplo, mais uma atividade. Eu quero ver você acertando todas. Olha lá. Nessa atividade, eu tenho duas frases. E aí, você precisa encontrar os erros dessas frases. Olha aí, pessoal. Observa bem. Onde está o erro? Na primeira frase, eu tenho erro nesse primeiro pedaço. O passinho. Está tudo escrito junto. Temos também, pelos jovens. Tudo juntinho. A gente precisa separar, não é mesmo? E também, nesse último, onde está escrito favelado. Aqui, nós também precisamos colocar o espaço. Então, a frase correta fica... O passinho foi criado pelos jovens da favela do jacarezinho. E agora, a segunda frase, onde está o erro? Observa comigo. Essa está bem fácil, né? Uma dança. Uma dança. Está tudo escrito junto, sem espaço. O passinho também está junto. E é cultura. Então, a frase correta é mais que uma dança. O passinho é cultura. E aí, gostou das atividades? Entendeu a importância dos espaços nas frases, nos textos? Eu espero que sim. Pessoal, em resumo, na nossa aula, nós observamos os espaços entre as palavras numa frase. Entendemos até que as palavras são como um muro. É, cheia de tijolos. Cada palavra é um tijolo. E o muro inteiro, uma frase. Olha só que analogia bacana. Bom, além de observar os espaços nas frases, nós entendemos um pouco mais sobre a dança do passinho. Essa parte foi super divertida, não é? E, além disso, nós ainda fizemos algumas atividades para a gente lembrar da importância dos espaços entre as palavras. Mas a gente não acabou, não. Então, que tal um desafio para você? Olha lá! Observe a imagem abaixo e faça pelo menos três frases sobre ela. Lembre-se de deixar o espaço entre as palavras para que seja possível a compreensão do seu texto. Eu espero que você tenha gostado de tudo que nós falamos na nossa aula. Converse com o seu professor ou com a sua professora sobre a importância dos espaços entre as palavras nos diversos textos. E eu vou ficando por aqui treinando a dança do passinho. Tchau, pessoal! Até a próxima!